Bom, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver técnicas de diferenciação, ou seja, nós vamos começar a estudar regrinhas de diferenciação de funções. Então a gente vai começar com a função constante, ou seja, eu tenho f de x igual a c, um numerozinho constante, então qual é que vai ser a derivada dessa função aqui? Então bom, f' de x, isso daqui por definição é o limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Agora, quanto é que é f de x mais h? Bom, a minha função é constante, para qualquer valor de x ela vale c, então em particular para x mais h, f também vale c. f de x é c, dividido por h, então c menos c é zero, então esse limite é igual a zero. Ou seja, para qualquer constante c, função constante, essa derivada é igual a zero, e essa é a nossa primeira regrinha de diferenciação. Derivada de uma constante é igual a zero. A segunda regrinha que a gente vai ver é a derivada de potências de x. Então vamos começar com a derivada de x. por definição, isso é o limite quando h tende a zero, de, né, se eu chamar essa função aqui de f de x, né, f de x igual a x, então isso é f de x mais h menos f de x sobre h. h, então f de x mais h, né, a função é identicamente igual a x, né, então isso é x mais h menos x sobre h, então aqui x menos x vai cancelar, h sobre h igual a 1, então isso aqui é constante igual a 1, ou seja, né, a derivada de x em relação a x é igual a 1, tá. Vamos ver mais um exemplo, derivada em relação a x de x ao quadrado. Então isso é o limite quando h tende a zero, né, a função é aplicada em x mais h, então isso é x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h, x mais h ao quadrado, né, isso é x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Então aqui, né, cancela o x ao quadrado, esse h também vai simplificar. Sobrou o quê? Sobrou o limite quando h tende a zero de 2x mais h, que vai ser igual a 2x, tá, então a derivada de x ao quadrado é 2x, né, a gente já tinha calculado isso daqui antes. Vamos ver só mais um exemplo, então o limite, melhor, né, a derivada em relação a x da função x ao cubo, tá, a mesma coisa, né, o limite quando h tende a zero, x mais h ao cubo, né, a função aplicada em x mais h, menos a função sobre h, tá. Aqui dá para fazer as mesmas continhas, né, expandir esse produto aqui, vai simplificar algumas coisas, e aí no final eu vou chegar em 3x ao quadrado, tá. Então olhando para isso, a gente deduz, né, que a derivada em relação a x de x na n, né, a potência inésima de x, isso é o quê, né, o quê que tá acontecendo aqui? Aqui eu tinha x ao quadrado e a derivada é 2x. Aqui eu tinha x ao cubo, a derivada é 3x ao quadrado. Então o quê que tá acontecendo? Aqui eu tô fazendo esse meu, essa minha potência aqui, né, tá descendo lá pra frente e aqui eu tô subtraindo 1, né, 3 menos 1, 2. Então aqui é a mesma coisa, né, o 2 cai lá pra frente e aqui 2 menos 1, 1, que é esse carinha aqui. E aqui é a mesma coisa, né, eu tenho x, que é a mesma coisa que x na 1, o 1 desce lá pra frente e aqui vai ficar x na 1 menos 1, que é 0, x na 0 é 1, tá. Então a regrinha nesse caso aqui é derivada de x na n, isso é nx na n menos 1, tá. Então essa é a nossa próxima regrinha de diferenciação. E uma observação nesse caso aqui, tá, aqui a gente viu esses exemplos, né, pra n inteiro positivo, tá. Mas essa regrinha aqui, ela vale pra qualquer n, um número real. Então, por exemplo, a derivada em relação a x de x elevado na pi, vai satisfazer essa mesma regrinha. Isso vai ser pi, né, desce o carinha, x na pi menos 1, tá. Outro exemplo, né, a derivada em relação a x de raiz de x, tá. Raiz de x é a mesma coisa que x na 1 meio, né, então potência de x. Então, utilizando essa regrinha, o expoente aqui vai cair, então vai ficar 1 meio, x e esse carinha é menos 1, então 1 meio, menos 1. Então, isso é 1 meio, x na menos 1 meio, e aí o expoente negativo desce lá pro denominador, né, então 1 sobre 2x na 1 meio, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x, tá. Então, qualquer potência de x, eu sei calcular a derivada, né, por essa regrinha aqui. Outro exemplo aqui, que a gente utiliza bastante, é a derivada em relação a x de 1 sobre x, né. Isso daqui é a derivada em relação a x de x na menos 1. Então, né, utilizando a mesma regrinha, o expoente vai descer pra frente, e aqui x na menos 1 menos 1. Então, menos x na menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado, tá. Então, com essa regrinha aqui, a gente já consegue calcular diversas derivadas, né. Na verdade, potências de x, mas potências de x eu tenho várias funções, né. Por exemplo, 1 sobre x, x na pi, né, raiz de x. Então, várias funções que eu já consigo calcular as derivadas. Próxima regrinha que a gente vai ver é a derivada do produto de uma constante e uma função, né. Ou seja, derivada em relação a x de uma constante c vezes uma função f em x, né. O que que é a derivada disso daqui? Então, de novo, né, por enquanto a gente só sabe calcular limites. Então, né, essa derivada aqui, c vezes f em x. Isso daqui é o limite, quando h tende a zero, de a função em x mais h. Então, c vezes f em x mais h, menos cf em x sobre h, tá. Agora aqui, né, se é uma constante que está multiplicando toda essa, todo o meu numerador aqui. Então, eu posso colocar em evidência, tá. E aí aqui, né, eu tenho o limite de uma constante vezes uma função, como a gente viu lá nas propriedades do limite. Essa constante pode sair para fora do limite. Então, isso daqui vai ser c, e aí o limite, quando h tende a zero, de f em x mais h, menos f em x sobre h. Só que agora, isso daqui, é exatamente f' de x. Então, isso daqui é cf' de x. Ou seja, né, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a derivada de uma constante c vezes uma função, isso vai ser a constante vezes a derivada dessa função, né. Ou seja, constante pode sair para fora da derivada, né, quando é um produto, né. Derivada de um produto de constante vezes função, constante sai para fora. Então, um exemplo, né, calcular a derivada em relação a x de 2 vezes x³, né. Então, esse 2 aqui é uma constante, ele vai sair para fora aqui do sinal da derivada. Então, isso é 2 derivada em relação a x de x³. Agora, aqui, x³ é potência de x, né, derivada de uma potência de x, satisfaz aquela regrinha que eu apaguei. Então, né, como é que é a regrinha? Eu vou baixar o expoente. Isso vai ser 3x e aqui eu vou subtrair 1 do expoente. Então, 3 menos 1, 2. Ou seja, né, isso é 6x². Então, agora a próxima regrinha é a derivada de soma ou subtração de funções. Então, né, a derivada em relação a x de f de x mais ou menos uma função g de x. Então, o que que vai ser isso daqui? Aqui, aqui de novo, tá, eu posso utilizar o limite, né, essa derivada aqui vai ser o limite quando h tende a 0, né, dessa função aplicada em x mais h menos essa função dividida por h. E aí, o que vai acontecer é que a gente vai conseguir separar em dois limites e aí esses dois limites vão ser exatamente o limite da função, né, com a função f e outro limite com a função g. Ou seja, né, a derivada de uma soma ou subtração de funções vai ser a soma ou subtração das derivadas dessas funções. Tá? Então, ou seja, né, se eu tenho a derivada de uma soma de funções, eu vou calcular essas derivadas separadas e aí depois somar. Então, um exemplo, né, calcular a derivada em relação a x de x ao quadrado mais x. A gente já calculou essa derivada, né, mas agora eu vou utilizar essa regrinha aqui. Então, isso vai ser a derivada em relação a x de x ao quadrado mais a derivada em relação a x de x. Então, isso daqui é uma potência de x, eu já sei derivar, né, desço o expoente, x elevado no expoente menos 1 e mais aqui também é derivada em relação a x, desço o expoente, que é 1, vezes x na 1 menos 1, x na 0, que é 1. Então, isso daqui é 2x mais 1. Então, na verdade, agora, né, com essas duas regrinhas aqui, eu, e aquela regrinha das potências de x, eu consigo encontrar a derivada de qualquer polinômio. Por quê? Porque a derivada disso daqui, como um polinômio é sempre a soma ou subtração de potências de x, né, multiplicado por constante, isso daqui, então, vai ser a derivada, né, a soma ou subtração de cada termo. Vai ser isso daqui. Então, a derivada disso daqui é a derivada disso, mais a derivada disso, mais a derivada disso e mais a derivada disso. Então, agora, né, aqui a derivada em relação a x de menos 1. menos 1 é uma constante. Então, a derivada de constante, isso daqui é a 0, tá? Então, esse termo já vai sumir. Agora, aqui, a derivada em relação a x de 3, x na 4. O 3 é uma constante, então, vai sair para fora da derivada. Aqui, o menos 2 também é constante, vai sair para fora da derivada. E aqui, eu já posso calcular, né, a derivada em relação a x de x, a gente já viu isso, é 1, tá? Então, agora, aqui, o último passo, né, a derivada de potências de x. Então, aqui, né, a derivada de x na 4 vai descer o 4, x na 4 menos 1, que é 3. Aqui, menos 2. A derivada de x ao quadrado, a gente já viu, 2x e mais 1, tá? Então, 12x ao cubo menos 4x mais 1, tá? Então, claro, né, depois de um tempo, depois que a gente se acostumar com essas regrinhas, a gente vai sair direto daqui para cá. Porque depois que a gente pega, né, o jeito fica fácil de calcular essas derivadas aqui. Então, a derivada nesse cara, né, vai descer o 4, vai multiplicar para o 3, então, 12x na 4 menos 1, 3. Aqui vai descer o 2, então, menos 4x na 1. Aqui vai, derivada de x é 1. E aqui, derivada de constante é 0. Então, depois de um tempo, a gente vai fazer tudo isso direto, né, no caso de polinômios. Então, agora, com essa derivada, né, sabendo calcular algumas derivadas, a gente já consegue resolver alguns problemas mais interessantes. Por exemplo, né, em quais pontos essa função aqui tem reta tangente horizontal, tá? Então, a gente vai começar pensando assim, né, qual é que é a característica de uma reta tangente horizontal? Uma reta tangente horizontal, né, qual é que é a inclinação dela? A inclinação dela é 0, né? E se a inclinação é 0, então, quer dizer que o coeficiente angular dessa reta também vai ser 0, né, porque é a tangente dessa inclinação. Então, isso quer dizer que o m dessa reta, né, dessa reta tangente, ele tem que ser igual a 0, tá? Mas agora, a inclinação na reta tangente, isso é justamente a derivada da função nesse ponto. Então, ou seja, o que eu estou perguntando aqui é justamente os pontos onde f' de x é igual a 0, né? Então, aqui, f' de x é a derivada disso daqui. Então, de novo, derivada desse polinômio, a gente já sabe calcular, né? Aqui, desce esse carinha, então, menos 4, vezes x na 1, né, 2 menos 1 é 1, derivada de x é 1, e derivada de menos 1 é constante, é 0. Então, né, a derivada é isso daqui, então, isso daqui vai ser 0, se 4x for igual a 1, ou x for igual a 1, 4. Então, nesse ponto aqui, essa função, né, tem reta tangente horizontal, tá? Então, eu não sei quais são as raízes dessa função, né, mas o que a gente tem é mais ou menos isso. Então, isso daqui é uma, é uma parábola virada para baixo, né? Então, mais ou menos isso. E aqui, esse ponto aqui, né, então, o vértice da minha parábola, que é onde a reta tangente, ela é horizontal, tem coordenada x igual a 1, 4. E aí, vocês podem me perguntar, né, mas quem é que quer calcular a reta tangente, ou saber quando a função tem reta tangente horizontal, né? Tudo bem, né, mas agora imagina o seguinte, e se essa função aqui for, por exemplo, a função posição de um objeto que eu lancei para cima, né? Se eu jogar um objeto para cima, ele vai subir, né, e depois, de um certo tempo, ele vai cair. E o gráfico desse movimento, ele obedece uma equação desse tipo aqui. Então, o que eu estou calculando nesse, né, onde a reta tangente é horizontal, é justamente o ponto de maior altura que esse objeto vai atingir. Ou, por exemplo, se esse gráfico aqui for o gráfico do retorno, né, do retorno, né, de algum investimento ou de algum... ou do lucro de venda de alguma coisa em função do custo ou do número de quantidades vendidas, né, produzidas. Então, de novo, né, se essa curva representa o lucro, eu quero maximizar o lucro. Então, o máximo vai estar justamente nesse ponto aqui onde a reta tangente, ela é vertical, né, horizontal, tá? Então, tem diversas aplicações onde a gente precisa calcular coisas justamente desse tipo aqui. Então, continuando agora derivadas de ordem superior, tá? Então, né, o que a gente fez foi pegar uma função f de x, por exemplo, x ao quadrado e calcular a derivada dessa função, né? Então, isso é f' de x e, nesse caso, 2x. Derivada de x ao quadrado é 2x. Só que agora, se eu olhar pra cá, isso daqui também é uma função, né, 2x também é uma função. E eu posso me perguntar, bom, o que é a derivada dessa função, né? Claro, a gente já sabe calcular, né, a derivada de 2x, isso é simplesmente 2, né? Então, isso daqui seria a derivada da derivada da função f de x. E aí, nesse caso, a gente vai chamar isso, então, de f' de x, tá? Isso daqui vai ser a derivada de ordem 2. né, por quê? Porque isso daqui é a derivada da derivada da função. Então, a notação pra isso, né, é f' de x ou y' de x, né, ou ainda d2, dx2 de f de x. Tá? E aí, de novo, né, isso daqui é uma coisa só. Eu não posso cortar, né, esse quadrado aqui, tá? Esse x aqui, não. Isso daqui é uma coisa só e representa a derivada segunda dessa função aqui. Tá? Ou ainda d2, y, dx2, né, uma outra notação pra derivada segunda da função. E aí, a gente pode continuar, né, bom, eu calculei a derivada da segunda, isso deu igual a 2, mas isso é, de novo, uma função, né, função constante igual a 2. Então, eu poderia, né, calcular a derivada dessa função aqui. E aí, isso iria me dar a derivada de ordem 3 dessa função f de x. Então, em geral, né, eu tenho a função, eu tenho a derivada a função derivada segunda, né, a derivada terceira e aí, a partir desse ponto eu vou começar a notação é y, né, ou f na ordem da derivada entre parênteses, né, y na 5, então a derivada de ordem 5 da função e assim por diante. Tá? Então, a notação disso, né, f'', 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 f4, né, a derivada de ordem 4 da função f de x e assim por diante. E nessa notação aqui, então, derivada em relação a x da função f, derivada segunda, né, da função f de x, derivada terceira e assim por diante. então vamos ver um exemplo, né, dada a função f de x igual a x não-mei, ou seja, a raiz de x, encontrar a derivada segunda nessa função. Então, a derivada segunda de f de x, né, isso é a derivada da derivada da função. Tá? então aqui a derivada, né, de f de x derivada de raiz de x, isso a gente já calculou, né, essa derivada aqui é a derivada em relação a x da função raiz de x, né, que é x não-meio e a gente já viu que isso é 1 sobre 2 raiz de x ou 1 meio x na menos 1 meio. então, né, aqui eu tenho d, dx dessa coisa aqui que é 1 meio x na menos 1 meio. Então, agora, né, 1 meio aqui é uma constante que está multiplicando, sai para fora, então 1 meio derivada em relação a x de x na menos 1 meio, tá? aqui derivada de uma potência de x, a gente vai utilizar aquela regrinha, né, desce essa potência, então, menos 1 meio vezes x na menos 1 meio menos 1. Então, isso vai ser menos 1 quarto x, né, menos 1 meio menos 1, isso é menos 3 meios. Então, né, isso é a mesma coisa que menos 1 sobre 4 x x na 3 meios. Aí, se eu quisesse a derivada terceira, né, dessa função f de x, bom, isso é a derivada em relação a x da derivada segunda dessa função. Né, então, isso daqui eu acabei de calcular, então, derivada terceira é a derivada disso daqui e assim por diante. então, derivada de ordem superior não tem nada de mais se a gente olhar para as derivadas como simplesmente funções. as derivadas, de ordem de ordem e des in em de Obrigado.